Olha minha rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, e eu acho que isso não se resume a vida esportiva do Atlético, tá? Que eu vou falar aqui pra vocês. Mas semana de Atletiba, dificilmente você vai ter algo mais importante. Porque o torcedor ele fica vidrado e na expectativa pelo jogo natural. O próprio elenco fica na expectativa pelo jogo mais importante. E óbvio, se você tiver um jogo de mata-mata, se você tiver um jogo de campeonato brasileiro, pode até ser mais importante. Mas a bagagem emocional do Atletiba é muito forte. E óbvio que o clube acompanha a partir da comissão técnica, a partir da diretoria. Então em semana de Atletiba, não dá pra falar que é Atletiba e nada mais importa, mas é quase isso, né? E o Atlético, ele tem o Atletiba do domingo como um jogo muito marcante por ser o primeiro grande jogo da temporada. E o primeiro jogo que eu acho que a gente vai no intuito de precisamos ganhar. Porque até agora era preparação, era teste, era jogador sendo testado de um lado, era Julimar sendo testado de outro, sabe? Mas no Atletiba é diferente. A gente não pode se dar ao luxo de entrar dois Atletibas seguidos com a postura que a gente entrou no último. O último Atletiba não é que o Atlético foi mal, o Atlético foi péssimo. O Atlético abriu mão de competir. Então eu acho que esse Atletiba do domingo, ele também tem algo do último Atletiba. E a curiosidade é até que os dois foram o meu Couto Pereira. Mas a gente vai falar muito sobre a Atletiba, a gente vai fazer mano a mano, a gente vai fazer análise tática. Mas o assunto agora não tem como não ser também o jogo contra o Operário. Acho que é até uma forma de respeito deixar claro que o Operário vai ser um jogo chato, vai ser um adversário complicado. E a gente vê isso temporada atrás de temporada. Muito a partir do trabalho do Rafael Guanais, que é um técnico que já passou pelo Atlético. Deixou uma boa impressão, fez o Atlético Sub-20 jogar um bom futebol. E nesse trabalho que ele tem há muito tempo na frente do Operário. Já saiu, já voltou se eu não me engano. Mas sempre é um time competitivo, sempre é um time que cria cenários difíceis para o Atlético. Principalmente na pressão, na saída de bola, onde por exemplo a gente tomou o gol jogando por baixo. Tentando sair tocando e o Operário dificultando nossa vida, o Operário dificultando nossa vida. Então acho que vai ser um jogo complicado. Vai ser mais um jogo onde a gente deve ter uma equipe muito mista, muito modificada. Uma equipe longe de ser a equipe titular. E eu acho que isso, de alguma maneira, deveria ser um assunto para a gente começar a debater se não está na hora. Inclusive a gente vai fazer um vídeo falando sobre essa temática. Será que a gente não deveria discutir real se o Atlético não deveria utilizar mais uma equipe mais próxima do time titular? Nada contra os testes. Mas é importante lembrar, a gente já está indo para a nona data de Campeonato Paranaense. Vamos contar oito. A gente já passou da metade do Campeonato Paranaense. Eu acho que é importante você fazer teste. Eu acho importante você dar a César o que é de César. Que é uma oportunidade para Jader, oportunidade para Julimar. Mas eu também acho importante a gente sair do Campeonato Paranaense jogando bem, entrosado, confiante. Reconhecendo o trabalho do professor. E até agora eu não vejo isso. Mas beleza. Acho que o Osório vai saber muito mais do que eu. O quanto e como ele deve usar o time titular. Mas eu já fico nesse cenário de alerta. Está acabando a primeira fase. Talvez o jogo que a gente tenha jogado mais perto do time titular foi quando a gente apresentou o melhor futebol. Que foi o jogo contra o PSTC. Que a gente tem que ficar... Canob, eu acho que jogou o jogo, né? Cuídio, Zappelli, Christian. O próprio Mastriani. O Julimar que está conquistando o espaço legal dele. Dentro do grupo. Aí o Eric entrou. Teve Fernandinho. A vez que o Atlético demonstrou o melhor futebol. Foi quando esteve de forma mais concreta ali com o seu time titular. E acho que o Atlético está precisando apresentar mais desse futebol. O Atlético está precisando convencer mais o torcedor. Porque não é usar a força máxima no Campeonato Paranaense. Não é essa a intenção. Mas também não é usar o Campeonato Paranaense para testar, 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 testar. Chega nas principais competições. Mas falta ritmo de jogo. Falta entrosamento. Falta conhecimento da ideia do professor. Então assim. Cuidado. Alerta. Mas daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre o assunto. A gente vai ter possíveis estreias nesse jogo. Possíveis e prováveis. A gente vai ter o Lucas Diorio. Que ia estrear contra o Londrina. Viajou. Mas acabou não estreando. A gente deve ter o Lucas Diorio à disposição. Até mesmo para começar o jogo. Acredito que vai ser titular. Um atacante forte. Um atacante muito físico. Um atacante que tem muita qualidade nas disputas aéreas. Então um atlético que cruza muita bola. Que ataca muito pelo lado. Acho que vai ter uma referência importante dentro da área. Para estar duelando contra os zagueiros. Estar disputando contra os zagueiros. Acho que é um ponto interessante para a gente levar em consideração. Acho que a entrada do Filipinho vai ser fundamental. Eu estou com muita expectativa em relação ao Filipinho. Eu acho que o Filipinho vai ser uma versão melhorada do que a gente imaginava que o Eric poderia entregar para o Atlético. Porque o Eric na temporada passada era o cara do equilíbrio. Era o cara do desarme. Era o cara da disputa. E ele não conseguiu ser. A expectativa é que o Filipinho consiga ser esse personagem. Que faça o Atlético ter mais capacidade de disputa no meio campo. E proteja melhor a defesa. E libere jogadores como o Christian Zappelli. Para concentrar mais na fase ofensiva. Então tem muita responsabilidade. Mas estou na esperança que ele vai conseguir atender essas demandas que o Atlético tem para ele. Então são dois possíveis estresse. Mais dois reforços. Talvez não os dois reforços mais chamativos. Mais midiáticos. Mas são mais opções para o Osório. Já que a gente de alguma maneira entende que esse rodízio vai continuar ao longo de todo o ano. Então agora falando um pouquinho mais coletivamente sobre a equipe. Acho que a tendência é a gente jogar com o esquema de três zagueiros. Eu estou curioso. Porque com o Filipinho sendo titular. O Filipinho deve entrar no lugar do Vinicius Cauê. E se ele entra no lugar do Vinicius Cauê. No meio campo. Alguém precisa fazer a lateral esquerda. Então eu não duvido nada. O Osório abrir mão de um zagueiro. Para botar o Vinicius Cauê na zaga. E para botar o Filipinho no meio. Acho que o Filipinho no meio ajudaria muito. Até nessa questão da saída de bola. Para não deixar o Fernandinho sobrecarregado. A gente não vai ter o Gamarra nesse jogo. Então fica a expectativa para mais uma boa partida do Kaique Rocha. Já foi bem contra o Londrina. Vamos ver quem vai compor ali a zaga. Nesse setor que eu acho que vem sendo um dos que vem mais sofrendo mudanças. Mais sofrendo alterações ao longo do Campeonato Paranaense. Tiago Heleno, Pedro Henrique, Beleze. Enfim. Queria ver mais do Beleze. Vou ser bem sincero. Apesar da falha contra o Londrina. Tenho gostado bastante do Lucas Beleze ao longo do Campeonato Paranaense. Aí no meio do campo você tem essa possível entrada do Filipinho. Vamos ver se o Fernandinho vai jogar. O Fernandinho é um cara muito importante para a transição ofensiva. Para o Atlético sair de organização defensiva. Entrar em organização ofensiva. Então fazer com que essa bola saia da defesa e chegue no ataque com muita qualidade. Se o Fernandinho não jogar. Será que a gente pode ter o Filipinho nessa posição? Será que a gente pode ter o Eric nessa posição? E se o Fernandinho jogar. Tomar muito cuidado para não sobrecarregar ele. Acho que de alguma forma o Atlético vem criando cenários ali. Que o Fernandinho acaba ficando muito sobrecarregado. E isso é péssimo para o jogo dele. Para um cara com a qualidade que ele tem. Precisa estar sempre acompanhado. Porque tem um jogo muito dinâmico. Aí no setor mais ofensivo do meio do campo. Expectativa por Christian Izapele. Mais uma vez jogando juntos. Eu falo brincando, cara. Mas também tem muito um fundo de verdade. Muito do que eu gosto de acompanhar o Atlético. Passa por Christian Izapele. Acho que os dois se complementam muito. Acho que os dois transformam o jogo do Atlético. Um jogo muito mais gestoso. Muito mais criativo. De muito mais soluções. Então também estou nessa ansiedade. Do próprio jogo do PSTC. Que a gente falou que foi o melhor momento do Atlético. Nesse início de temporada. Foi um momento onde a gente teve Christian Izapele. Interagindo muito. Jogando muito bem. Então esse lado mais criativo do meio campo. Acho que passa muito pelos dois. E você tem na frente. A expectativa pelo Diório. É provavelmente Cuidio e Canobi abertos. Já que a gente não vai ter o Julimar relacionado. Não sei se ele vem de Benítez. De Peterson. Acho que o trabalho do Osório. Ele está passando muito também. Por Canobi e Cuidio. Acho que o treinador abraçou bem. A ideia de poder contar com os dois. De poder manter os dois ali pelo lado. Gerando a famosa amplitude. Como dizem os entendedores do futebol. E sempre buscando linha de fundo. Sempre buscando cruzamento. Sempre buscando essa dinâmica. Que naturalmente vai beneficiar os nossos centroavantes. Seja mais treino. Seja de óleo. O Pablo também não está à disposição. Acho que o Atlético está caminhando de maneira significativa. Para mais uma vez um time misto. Até pensando no clássico do final de semana. Poupar jogadores pontuais. Que naturalmente vão nos ajudar muito. Onde é o jogo mais importante dessa primeira fase de campeonato paranense. Cuidar do cooperado. Chegar no clássico depois de uma derrota. Vai ser trágico para o Atlético. Depois de um jogo ruim. Vai ser trágico para o Atlético. O Atlético tem que chegar bem. O Atlético tem que chegar leve no clássico. Para aí sim. Mostrar quem manda no Paraná. Ninguém tem muita dúvida. Mas mostrar dentro de campo é sempre. Melhor. Vamos para cima do operário. Daqui a pouco tem live. 4 da tarde a gente vai estar iniciando nossa live. 4 da tarde. A gente vai estar começando todo o nosso pré-jogo. Conto com vocês. Moralzinho de vocês vai ser fundamental. E não tem muito mistério. Para cima deles né. Valeu? Então estamos juntos. Rapaziada. Encerrando aqui mais um vídeo. 10 horas tem vídeo. 1 da tarde tem vídeo. Que tem conteúdo à vontade para vocês.